Programa de quinta acabou de acabar trazendo prova de liderança. E a gente já vem fofocar com vocês, né, voz do além? Eita, prova de resistência! Gente, a gente tava com saudade! Mas a gente comentou hoje que a gente achou que não ia ser por conta do carnaval. Sim. Acaba que muita gente acaba indo pros bloquinhos, não acompanhando tanto o programa. É verdade. Aliás, se você vai pros bloquinhos, nós não vamos pros bloquinhos pra trazer informação pra vocês. É isso, então quando chegar do bloquinho, tem vídeo aqui, hein. Exatamente, vamos ficar em casa, sem bloquinhos, sem sítio, sem ir na casa de ninguém. Pra poder acompanhar o BBB, então você se inscreva, deixa seu like, seu comentário. Durante todo o carnaval, a gente vai estar trazendo informação aqui, né, voz do além? Vamos dar pesquinhas detalhadas. Exatamente. E a gente achou que por isso não ia ser prova de resistência. Mas sabe o que foi inteligente da parte deles? O quê? É que eles preenchem o dia com algum assunto. É verdade. Já que agora não tá acontecendo nada na casa, né? E que os programas agora, durante o carnaval, acabam sendo menores por conta do desfile da escola de samba. Aí eles não podem produzir muito conteúdo, sabe? Porque não vai ter como encaixar na programação. Não faz sentido. Nossa, mas é um menino que… Meu amor! Amigo do Boninho, gente. Eu trabalho com isso há anos. Há anos, há anos. Já trabalhei na televisão, já trabalhei na Rede Globo. Na Rede Manchete. Na Manchete. E terminou na Rede TV. Rede que mais cresce no Brasil. Ó, vou falar nadarão que processou já a Tata Werner, que eu não quero não. Vamos lá então, gente, porque funciona mais ou menos assim. A dinâmica da semana. Ó, prova do líder de resistência de quinta pra sexta. Dezessete pessoas jogam. A Giovanna não joga. Ai, gente, olha aqui. Já tá virando meme. Eu vou falar um negócio pra vocês. Eu até peguei uma foto da cara dela. Porque assim, o negócio nem é só ela não jogar. Porque ela tá machucada e acontece que ela não consegue. Mas ela devia jogar de outras formas. Eu, se eu tivesse dentro do BBB e tivesse machucado meu pé, meu braço, alguma coisa que me impedisse, eu ia falar assim. Gente, eu preciso aparecer de alguma forma. É verdade. Não adianta só beijar na boca. Mas ela arrumou uma maneira boa de aparecer, cara. Tá namorando MC Bim. Vamos voltar. Olha que estratégia boa de aparecer no programa. Vamos voltar aqui, ó. Aí a Giovanna não joga. Então, quem for líder, ganha um veto pra usar na próxima prova do líder. Aí acontece que se a Giovanna ainda tiver assim, vai ser ela de novo. Vai. Né? Porque o líder nunca veta, porque sempre a Giovanna tá de fora. Mas deixa eu te falar. Por que a Fernanda não participou dessa prova? A Fernanda não participou? Não, a Fernanda não. A Giovanna não participou dessa prova? Porque tem que ir até o negócio. Mas se você olhar... Não, mas ela faz esforço. Não é só essa rapidez. Mas são 60 segundos a mudar a tempo. Não, mas ela não pode posicionar o pé. Isso deve mudar os segundos. A gente já explica sobre a prova. Aí na sexta-feira vai ter a Namira do líder. Eu acho que é ao vivo. Sim. Inclusive, o Tadeu explicou como a prova de resistência, se por um acaso durar até o final do programa, vai ter um desempate ali. Aí me entristece, cara. Porque eu tô com saudade de prova de resistência que dura dias. Não vai ter mais. Não vai. Não vai ter. Não vai. E aí no sábado tem a prova do anjo que tem a auto-imunização e ainda imuniza alguém. A gente depois mostra como vai ser a dinâmica do paredão, pra não confundir, passar as informações passo a passo. Mas vai ser um paredão triplo dessa vez. Vai. Não vai ser paredão quádruplo. O que informa muita coisa pra gente. Já que agora é pra sair. E que se forem duas pessoas que são próximas, as torcidas podem se unir contra a terceira pessoa. Pode ser. Então, rola esse lance. É verdade. A prova de resistência funcionava da seguinte maneira. Era uma prova ali, né, na área externa, naquele campo de provas, onde tinham várias caixas espalhadas. É uma prova do MELI, que é do Mercado Livre. E aí, era o seguinte. Tem um telão lá, de todo tamanho. Quando o telão fala, a próxima rodada começará, ele dá alguns segundos, geralmente 10 segundos. E nesses 10 segundos, as pessoas têm que pegar numa mão. Tem uma mão pra cada pessoa na frente, junto com um sensor. Não, as pessoas já estão segurando a mão. Não, elas estão ali na frente. Quando toca a rodada, elas pegam a mão. Aí pegou a mão, tem que ficar com a mão o tempo todo. Mão na mão. Aí não importa se é a mão mais pro alto, se é a mão mais pra baixo. Até porque as pessoas têm alturas diferentes. Mas se soltou a mão, o sensor, ele vai alertar. E aí, se o sensor alerta, a pessoa tá eliminada. A pessoa fica aí, esse tempo todo, com essa mão na mão. A Lânia até perguntou se podia ser mais de uma mão, se podia esquerda, direita. Da maneira como a pessoa quiser. Ah, é porque eu entendi errado, então. Eu achei que aqueles 10 segundos fosse pra soar o sinal. Não, é pra pegar na mão. Pegou na mão. É os segundos pra pegar na mão. Entendi, eu tinha levantado a mão e falado. Tadeu, não me posso fazer uma pergunta. Gente, olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu sei que a pessoa fica nervosa ali na hora. E às vezes ela não consegue prestar atenção. Ela quer tirar a dúvida de tudo. E tá certa ela. Mas pra quem tá assistindo, eles fazem umas perguntas que o Tadeu acabou de dizer. Tão boba! Não é? Tadeu, eu posso segurar com a esquerda pra direita. Mas assim, gente, nenhuma pergunta é boba. É porque o Tadeu acaba de falar, a pessoa faz a mesma pergunta. É a mesma pergunta, o problema é esse. Exatamente. Aí ficam ali segurando na mão. E o que que acontece? Depois, o telão, em algum momento, também vai sinalizar um produto. Que vai tá numa das caixas ali da frente. E vai dar um tempo pras pessoas pegarem esses produtos. Elas têm que pegar o produto que aparece lá, ó. É fryer. Aí pega a caixa que tem a foto. E leva até as casinhas que estão ali atrás deles. Estão vendo essas casinhas? Eles têm que colocar aqui nessas janelas o produto. E depois a janela fecha. Se por um acaso o produto ficar pra fora. E a caixa amassar com a janela fechando. A pessoa é eliminada. Então tem que colocar o produto todo lá dentro. Pôs o produto lá dentro. Esperam. Pode esperar um pouco. Não tem problema. Porque quando começar de novo a próxima rodada. Aí você tem que segurar a mão na mão. Basicamente, a prova é essa. É uma prova de resistência. A pessoa pode ser eliminada nas seguintes maneiras. Se, por exemplo, a caixa lá amassar. Se ela não colocar a caixa inteira na janela. Se largar a mão da mão. Se não entregar o produto dentro do tempo. Se entregar o produto errado. Se entregar o produto na casa errada. Sem ser a casa da pessoa. E se não voltar pro aperto de mão. Essas são as hipóteses da eliminação da pessoa. Tirando isso... Que no final das contas elimina a pessoa facinho, né? Porque parece bobeira. Mas a pessoa vai ficando cansada. Ou então ela vai confiando demais, sabe? Aí que mora o problema. Exatamente. Vamos falar um pouco sobre o que aconteceu durante o dia aí na casa. Algumas coisas que repercutiram na própria edição. E outras que a edição não mostra. Inclusive, Boninho está muito ligado na internet. Tá, meu amor. Ontem nós falamos aqui, outras pessoas também que são criadores digitais estavam falando sobre não ter mostrado no dia de ontem a conversa de Davi e Vanessa Camargo. A Vanessa Camargo depois indo falar pra Yasmin e Lucas. E a conversa de Vanessa Camargo com a Isabelle. O que o programa fez? Uma coisa que eu nem acreditei. Não, já pode ter acontecido isso, mas... Nunca tinha visto. Não lembro da última vez, não. O programa voltou no tempo. Dois dias. Praticamente. Apareceu assim, ontem, duas da manhã. Sendo que sim, o programa já estava falando sobre a festa. Mas foi a maneira que o programa encontrou. Porque muita gente estava reclamando da Vanessa Camargo não ter aparecido. Fazendo as coisas que ela faz. Que é falar mal do Davi, dela ter de alguma forma pressionado a Isabelle. Inclusive, a gente postou um vídeo sobre isso. Se você perdeu, depois você dá uma olhada. E a edição mostrou. Mali, mali, mali. Mali, mali. Porque foram só algumas partes. Só o que convinha. Eles mostraram. Mas de alguma forma foi melhor do que não mostrar. Mas foi pressionado, hein, Boninho? Foi pressionado. Foi, ele tá de olho no Instagram o tempo todo. Mas eu acho que eles fizeram isso principalmente pra explicar o rastro dos gnomos. Senão, não ia dar pra entender. Não ia dar pra entender. Não, mas a Vanessa Camargo? Não, pelo Rodriguinho, tá falando da Fernanda. Ah, meu amor. Mas isso aí dava pra entender. Mas eles pegaram que a internet falou sobre a Vanessa Camargo. Não tinha mostrado a conversa dela com o Davi. Não tinha mostrado a conversa dela com a Isabelle. E a internet tava toda falando disso. Aí a edição volta e mostra outras coisas pra falar assim. Não, não é só a Vanessa, não. Vamos mostrar outras coisas também. Talvez foi isso. É, Boninho. Você pode mandar um WhatsApp pra ele, um Telegram pra ele. Eu não vou perder meu tempo não, cara. Aí o que que acontece? Hoje a gente teve a Pitel aí no Raio X falando um pouco sobre ela tá confusa. Pitel que já vem falando isso porque tá acontecendo aí um racha no Grupo Gnovo. Ela tá no meio entre Rodriguinho e Fernanda, que não estão mais se falando. Principalmente por conta de Rodriguinho, que é uma pessoa que não aceita as pessoas não seguirem o que ele fala. Exatamente. Então a Pitel tá aí, ela reclama disso durante ali o Raio X dela. E a Fernanda recebe o seu emoji. O emoji do líder, que é um feedback que as pessoas aqui de fora escolhem no site. Podem escolher vários feedbacks. O Rodriguinho já recebeu o alerta duas vezes. As pessoas já usaram os emojis pra confundir. Mas pra Fernanda, entregaram aí o emoji de ninja. É, o emoji que eu acho que era o emoji certo pra ela. E é o mesmo emoji, se eu não me engano, que a Deniziane e o Matheus ganharam. Ai, não vou lembrar. Eu acho que sim. A chute também. Mas é um emoji muito positivo. Muito importante. Que deixou ela feliz. Ela não falou nada, né? Mas deu pra ver na cara dela. Mas depois ela vai entregar esse emoji pra outras pessoas. E isso vai ressoar dentro da casa. Vai ter repercussão, peraí. A gente teve ali Lady, Lucas e também Marcos, conversando na área externa. Falando um pouco sobre jogo. E aí, o Lucas, ele deixa muito claro o quanto que o jogo do MC Bean é confuso. Mesmo ele sendo uma pessoa próxima até o pódium do MC Bean. A gente viu ontem também, várias pessoas comentando sobre MC Bean. Eu acho interessante perceber e alertar sobre isso. Porque quando alguém fica falando pra outra assim. Ai, é um jogo tão confuso. Aí vai falar pra outra pessoa. Ai, é um jogo tão confuso. Você meio que tá dizendo assim, ó. Se a gente quiser votar nessa pessoa, ela tem um jogo com... É uma maneira indireta de você combinar um votinho, sabe? De você saber quem também concorda com você. É verdade. E de você botar a pessoa ali como indecisa, né? Ela acaba que ela vira um... Um alvo, né? Um alvo. Um alvo. Uma pessoa incoerente e tudo mais. E aí, na hora, eles até falam. Ah, o Bean, ele é jogador. Mas ele não se assume como jogador. Não. Aí o Marcos até fala, diferente do Davi. Que pelo menos ele vai lá e assume que ele é jogador. Sim. Aí eles começam a falar sobre o Davi. A Lady lembra um episódio que aconteceu antes da festa. Quando as meninas estavam se arrumando no Quarto Fada. Que ela fala assim, o Davi é meio machista, né? Porque as meninas estavam se arrumando. E ele começa a falar, essa roupa não tá mostrando demais, não? Eu não deixaria minha mulher sair com um negócio desse. E aí, a Deniziane pontua. Mas você não tem que deixar. Aí o Marcos fala assim, é... Aí ele começou a mudar o discurso. E a Lady leva isso ali pra conversar com o Lucas. Sim, quando ele recebeu a chamada ali, ele começou a tentar disfarçar o que ele tinha falado. E aí o Lucas vai e lembra de uma conversa que ele teve com o Davi há um tempo atrás. Sobre o Davi falar muito, eu sou homem, eu sou homem. Eu lembro. E o quanto isso era um lugar não tão legal e tudo mais. E aí o Lucas até pontua que o Davi parou de dizer isso depois que eles conversaram. Sim. Aí o Marcos fala assim, é de vez em quando ele solta. Mas você percebe que é sem querer e ele tenta consertar. Então aí, nessa hora, eles estão falando sobre jogo. A Lady também fala sobre a Fernanda ter chamado ela pra jogar junto com ela. Sim. Então assim... É verdade. Pode rolar uma aproximação aí, tá? O Lucas também comenta o quanto ele já tentou jogar com o Gnomo e não deu certo. Porque ele não se dá bem com as pessoas. Não seriam pessoas que ele conviveria no dia a dia. Então agora o Lucas, pelo menos... O Lucas, que é sempre uma pessoa que tá em todos os lugares, pelo menos com o Gnomo parece que ele não joga. E ele parece que tá fixando mais algumas pessoas, né? Sim. Mesmo ele andando com a casa inteira, você percebe que ele tá mais próximo da Pitel agora, né? Eu tô vendo eles muito próximos nesses últimos dias. Inclusive, eles hoje na piscina, a Pitel pediu um conselho pro Lucas. Ah, eu achei muito legal. Ela falou o seguinte, ela falou assim, deixa eu te pedir um conselho. Quando você tá no meio de uma coisa. Que duas pessoas têm opiniões completamente diferentes e você concorda com as duas opiniões. Como você encontra seu próprio sentimento? Eu tô confusa. E eu vou te falar, eu passei a tarde inteira tentando arrumar uma resposta pra isso. É? E eu fiquei também confuso, cara. É difícil, né? É difícil? Tô falando. São duas pessoas que... Que ela é amiga das duas pessoas, que é o Rodriguinha Fernanda. É. E aí ela fica no meio. E aí, o que você faria? Eu? É. Como é que tu encontra esse meu termo? Ai, que pergunta. Nossa. O Lucas faz a mesma coisa. Ai, que pergunta. Mas eu não sei. Coloca aí nos comentários o que você faria. O Lucas, ele fala que não dá pra achar uma resposta simples pra isso. É. Que você tem que desenvolver o negócio ali. Porque a pergunta da Pitel nem é sobre como ela faria os dois conversarem, não. Sim. A pergunta dela é sobre ela concordar com os dois e perceber que ela mesma não tem um sentimento sobre aquilo. Sim. Que ela tá muito observando os dois. E eu acho interessante essa colocação dela, porque é uma colocação muito no sentido assim, caramba, eu saí de um trio, agora eu tô em duas... sou duas duplas com duas pessoas, mas quem sou eu nesse jogo? É. Porque a Fernanda tem a posição dela em relação a isso. O Rodriguinho tem, eu entendo as duas, mas quem sou eu nesse lugar? É, entra num conflito existencial. Exatamente. Que verdade. Falando em Rodriguinho, o Rodriguinho hoje foi lavar roupa. Menino, pela segunda vez! Porque... E eu contei, pelo menos, segunda vez. A Voz do Além já tinha pontuado aqui que o Rodriguinho, até o Nizam lavava a roupa de Rodriguinho. Foi, e pendurava no cabide, tá? Não só lavava, pendurava no cabide. Enfim, quando o Rodriguinho tá ali, ele pergunta, inclusive, roupa colorida é com roupa colorida, né? Parece a gente, quando é adolescente, aprendendo a lavar roupa. Aí o Rapitel e o Lucas falam com ele, o Rodriguinho sai, ele coloca a máquina pra bater, né? E ele vai pra cozinha. Nisso, o Davi passa. Quando o Davi passa, ele fala, vou colocar minha roupa pra lavar. Aí o Davi chega lá e fala assim, vou botar minha roupa pra lavar. E o pessoal fala assim, não, mas o Rodriguinho acabou de colocar. Aí o Davi fala, não, parece que já parou. A máquina já tá desligada. Tá aqui até escrito end, né? Fim e tudo mais. Aí a Pitel fala assim, é, mas olha se... Tá úmida. Aí ele abre a máquina, fala, não, tá até cheirosa. Vou deixar aqui em cima. Aí a Pitel fala, acabou mesmo. E ele diz também que acabou, porque não dá pra você abrir a máquina se não acabou. Exatamente, porque senão a máquina travava, por questão de segurança. O que que acontece? Quando o Davi volta, ele passa na cozinha e fala com o Rodriguinho, ó, já tirei sua roupa, ela já acabou. Aí o Rodriguinho fala assim, não, não acabou não. É 60, eu coloquei 60 minutos. Aí o menino fala assim, o Davi fala assim, não, deve ter sido 15, porque já acabou. Ele, não, foram 60. Aí o Davi, não, mas eu já tirei, tá lá em cima. Ele, não, mas foram 60. Aí ele pega, vai lá fora, já vai assim, ó. Bufando, é... Vira lá e... Ser chamado a atenção por Davi. Nossa, que absurdo. Logo ele que lava roupa todo dia, que sempre soube lavar roupa. Gente, eu não estive lá vendo qual foi o timer que ele colocou. Mas pro Rodriguinho, eu acho que ele errou. Porque ele não tem costume de lavar roupa, entendeu? Não, sem falar que isso é uma coisa que a Pitel falou que é certa. A máquina fica travada. Aí você vai discutir contra a própria máquina? Sim, pelo amor de Deus. Aí o Rodriguinho fala assim... A roupa tava cheirosa, sinal de que já tinha passado amaciante. É, sinal de que todo o ciclo já tinha ido. Aí a Pitel fala assim, não, você deve ter confundido, colocado em quiser. Ele fala, eu nunca erro. Eu nunca erro. Se eu coloquei aqui, tava escrito, ainda mais quando tem que ler alguma coisa, eu nunca erro. Aí ele brinca, ri um pouquinho, mas depois ele volta e fala. Eu nunca erro. Podia tatuar, né? Podia. Podia, fica bonito. Como que é, erro em inglês? Mister? Não. Never erro. A tatua e um nunca erro. Aí teve um outro momento aí, do Davi na piscina com o Matheus. Eles que são bem próximos e de vez em quando têm trocado algumas ideias. Inclusive na piscina, né? Eles têm conversado bastante aí. Aí acontece que o Davi fala que ele já tá um pouco... É assim, ele gosta de fazer limpeza na casa, mas que ele tá um pouco já incomodado, porque já tá passando dos limites das pessoas deixarem cabelo no ralo. Ele fala sobre um feijão que ele esquentou e deixou lá em cima pro pessoal comer. Passou o outro dia, ele acordou e o feijão tava azedo. E aí depois as pessoas acabam falando que é ele, sendo que todo mundo come. Mas ninguém guarda as coisas, ninguém lava as coisas. Eu acho que foi um levantamento que ele fez aí, porque completou um mês agora de... De programa, né? De programa, eu acho que ele caiu em si nisso agora, né? É, porque sempre foram folgados desse jeito. Foram, sim. Mas é o que ele tá falando agora, já tá passando do limite. Aí a gente tem uma conversa entre Raquel e Rodriguinho. Que trabalha na produção do programa com o Rodriguinho. Não trabalha mais não, tá? Ela tá começando a se envolver. Tá começando, tá? Eu sempre exalto Raquel aqui. Tenho que falar que ela tá começando, porque ela conversa com o Rodriguinho. E o que ela faz depois? Ela leva fofoca. Fofoca! É isso aí, Raquel, leva uma fofoca, pelo amor de Deus. Vamos fazer fofoca. E a gente já vai saber da fofoca que a Raquel fez. Mas antes, vamos fazer nossa fofoca também? Vamos. Vamos ler as mensagens que vocês mandaram pra gente? Vambora! Ó, o Rodrigu falou que ele e a esposa dele, Letícia Junqueira, que inclusive Letícia também já mandou pics. Ama, queriam amar dar um rolê de baldocinho com a gente. Eita, que delícia também! Vamos programar esse negócio. Leva melhor, leva pior avaliado cada um, tá tudo certo. Um beijo, então, pra Rodrigo e Letícia. Rodrigo e Letícia, causa o zão. Jonas Silva também falou que obrigado por a gente ser os olhos deles, das pessoas aí acompanhando o BBB, deixando as pessoas informadas. Ama a gente. É isso, meu amor. Um beijo, Jonas. Luane, Luane de Larize, falou que é baldocinha desde 2022. Olha! Tá assistindo junto com a mãe dela, Dona Neuza. Dona Neuza! Um beijo, Dona Neuza. Um beijo, coraçãozinho. Tá assistindo o Resumo da Fofoca, que tá sempre acompanhando as nossas lives lá na turma também. Obrigada pela companhia. Um beijo, Luane. Um beijo. O Brutus falou que conheceu a gente agora, pelo BBB, virou fã. Adorou a gente, adorou o casal, achou a gente um fofo. E tá amando que o voz do Alan sempre muda as pulseiras dele. Eita, olha aqui. Estão reparando. Meu amor, eu tenho vários. É um conjunto de pulseira, Brutus. Presta atenção. Na vida tudo pode faltar, mas pulseira... Isso daqui é só algumas, tá? Que eu já deixo aqui perto. E seja bem-vindo, tá, Brutus? Obrigada. Obrigada pelo apoio. A Ana Hayashi, que já esteve aqui com a gente também, falou... Tá dando até a ideia da gente colocar no Spotify. O quê? Vamos pensar nisso. Os resumos da fofoca. Vamos pensar, Ana. Obrigado aí por ter trazido mais uma possibilidade. É isso. E a Dani Oliveira, que você já falou que ela era Dani? Quando ela mandou o... Ah, Dani, lembro. Falou, voz do Alan, te amo. Pode me chamar de Dani, que eu venho correndo. Ih, que amor. Um beijo, tá, Dani? Um beijo, Dani. E se você quiser mandar sua mensagem e apoiar nosso trabalho, é só você colocar aqui a câmera pro QR Code, ou tá no link, gente. No primeiro comentário fixado, tem o link. Se não conseguir pela câmera, vai pelo link que você pode mandar sua mensagem aqui pra gente. Ah, meninos, eu tô vendo pela televisão. Aponta a câmera do QR Code. Eu tô vendo pelo celular. Vai no link. Vai no link fixado. Exatamente. Ah, eu tô vendo pela câmera, mas quero pelo... Vai no... É só ir, é só ir. Apoia o nosso trabalho daí, manda sua mensagem que a gente vai amar receber. Então ele tem a fofoquinha no quarto, uma gerra que ele leva fofoca. Meu amor. Que ela descobriu que o Rodriguinho tá jogando sozinho. Rodriguinho que tá fazendo questão de falar pra todo mundo da casa. Se você passa e fala bom dia, ele fala bom dia, eu tô jogando sozinho. Fala, Rodriguinho lava uma louça. Quer dizer, louça ele não lava, né? Porque ele é artista, ele não lava. Ah, não lava. Mas tirando isso, ele tá sempre falando aí que ele tá jogando sozinho. Ué, amor, tatua também. Tatua, eu nunca erro. E nunca lava louça. Tô jogando sozinho. E não lava louça. E não lava louça. Aí ela leva isso pra ali, eles comentam um pouco sobre a questão da... A Raquel até fala, o Rodriguinho fala pra ela que ele falou que era pra Fernanda só pedir desculpa e falar dos filhos. Mas que a Fernanda vai além. Então ela comenta ali, descobre que ele tá jogando sozinho. E o Michel comenta também pra Isabelle sobre eles estarem jogando junto com o grupo Gnomo. A Fernanda e a Pitel. Mas que nunca é pra eliminar alguém, mas pra se salvar. Sim, a Isabelle fica até surpresa quando o Michel fala que eles só foram chamados pro VIP, só ganharam a pulseirinha. Por causa disso. Porque o Gnomo já tava querendo pescar eles aí pra formar grupo Gnomo. Exatamente, então Raquel leva aí uma fofoca. Michel fica zóio puro. E aí depois... E a credibilidade de Rodriguinho já tá acabando com esse pessoal aí, né? Tá, tá. Inclusive, depois ali na academia, tá conversando Pitel, Fernanda, Raquel e o Michel. E eles começam... O Michel fala até sobre isso. Ele fala assim pra Fernanda que ele não confia no MC Bean nem no Rodriguinho. Que ele não se sente seguro de jogar com eles. E aí a Pitel até fala, ó, de nós aqui o Rodriguinho tem mais ligação comigo, é uma pessoa que eu defenderia. A Fernanda nem tanto, por conta disso que tá acontecendo deles estarem separados. Sim, Fernanda certíssima, cara. Então agora já tá... Eu não sei se ela tá seguindo a intuição dela ou se ela tá vendo, tipo assim... Ai, vou ver como que eu... Pra onde, pra que lugar que eu levo a minha história aqui dentro, sabe? Mas eu acho muito bom, eu acho que um racha dela definitivo com o Rodriguinho vai ser ótimo pra história dela. É... Continua aí, meu amor. Eu acho que pra história do jogo completo, né? Sim! Porque eu quero também saber pra onde o Rodriguinho vai. Porque não adianta ele ficar... Vai sair. Vai naquela porta ali, na saída? Mas agora, sério, pensando assim no jogo, pra onde que ele vai? Se ele tá... As duas pessoas que são aliadas dele, será que ele vai voltar pro MC Bean? Pra quem ele agora tá sempre fofocando? Eu acho que ele pode voltar pro Gnomo. Que Gnomo? Eu acho... O Gnome é Fernanda e Pitel agora. O resto tudo foi... Peraí, sabe como é que tu lê o Rodriguinho? Hã? Vê quem vai ganhar o líder. Aí eu te digo depois o que ele vai fazer. Se ele não ganhar, é quem ganhar. Isso. E aí, vou falar um pouquinho só de Giovanna aqui. Porque ela... Falaram aqui que a gente nunca fala da Giovanna. Mas é porque é difícil. A gente fala, ela beijou o MC Bean. Mas aqui ela faz... Depois ela beijou ele. É, mas aqui ela faz um apontamento interessante. Ela fala assim, que o Rodriguinho fala mal do Grupo Fadas. Mas tá sempre lá passando a mão na cabeça delas. Do Grupo Fadas. Ele, Matheus, Alane, Deniziane... Sim. E é verdade. Pelo menos tá prestando atenção em alguma coisa. É, mas a gente sabe que isso também é uma maneira do Rodriguinho tentar safar o jogo dele, né? Sempre foi, né? Sempre foi, sempre foi. No final da noite aí, a gente tem uma conversa muito interessante entre Fernanda e Pitel. E a Fernanda fala o seguinte pra Pitel. Olha aqui, presta atenção. Eu senti como se tivesse desapontado o mestre. Nunca foi esse papel. Como negociar minha liderança, nunca foi esse papel. Dizerem quem eu vou votar ou não, nunca foi esse papel. Aí a Pitel diz o seguinte. Mas quando ele diz que a gente é uma unidade, é a gente tá junto. Aí a Fernanda fala, sim, mas o tá junto não são três opiniões? Pra chegar numa só, não é uma opinião base. Então a Fernanda já se ligou e a Pitel eu acho que ainda não se ligou. Não, que o Rodriguinho que é brincar de mestrinho mandou, né? Exatamente. Porque a Pitel ainda tá tentando fazer uma intermediação, mas a Fernanda já sacou. Eu acho que a Pitel tá agarrada no Rodriguinho justamente por aquilo que a gente falou que os camarotes, eles trazem, querendo ou não. É uma credibilidade. E ela gosta dele. É, eles têm um negócio ali, mas ainda estão... O Rodriguinho tá cheio de brincadeira com ela, com fundo de verdade. É, cheio de espizinhano, né? Eu não sei como é que ela não tá se sentindo incomodada já disso. É, mas vai ter que tomar uma atitude. Eu acho que ela não vai conseguir manter uma relação com os dois sem ficar ouvindo coisas, e aí acaba que ela fica como um levitraz, né? Sim. Acaba que ela fica. E outra é a perspectiva do público, né? É. Ela vai ficar como indecisa. Ou então como coadjuvante. É. Que é aquilo que o Tadeu trouxe lá no discurso do Luíte. Isso. Porque Fernanda ganha um embate com o Rodriguinho e fica a Pitel aí só sendo uma sombra dessas relações. É verdade, é verdade. E aí a torcida que tá crescendo aqui cada vez mais da Fernanda aqui fora vai querer que a Pitel fique do lado da Fernanda. Sim. Não vai aceitar que ela fique do lado do Rodriguinho. E o Rodriguinho, que não tem torcida, o Rodriguinho, que tá com a esposa dele o pessoal da família dele torcendo, também vai querer que a Pitel fique do lado do Rodriguinho. Vai querer, e aí? E aí? Eu acho mais vantajoso ficar do lado da Fernanda. Eu também tô achando, viu? A gente teve também uma conversa de Fernanda com Vanessa Camargo. E aí, gente, a Vanessa Camargo tava falando sobre uma pessoa ali da casa. Quem que ela falou mesmo, gente? O que que ela tava falando? O que não me escabuliu da mente aqui agora? Davi! Ela tava ali falando do Davi. Lembrei, sim. Tava falando do Davi. Aí eu vou só passar por isso aqui, só pra falar que a gente não falou. Que mais um dia, porque senão ia ficar igual aquelas... Aquelas... Sabe aquelas... Quando você entra na empresa e tem, assim, zero dia sem acidente? Que é a segurança do trabalho, que é muito importante. Eu tô rindo, porque eu só tô imaginando uma plaga, assim. Zero dia sem falar de Davi. Mas não tem, entendeu? Então a gente só tem que pontuar, senão a pessoa vai pensar que ela passou um dia sem falar dele. Não passou, gente. Não passou, tá? E aí, a gente tem uma conversa de Deniziane do Grupo Fada com o Rodriguinho. Até chorou. Até chorei, lacrimejei. Aqui, ó. Tem uma Rodriguinho com a Deniziane. A Deniziane chama o Rodriguinho pra conversar. E sabe o que eu acho interessante? O quê? É que porque depois que teve esse negócio de ir na mira do líder... Porque às vezes... Teve vezes que o líder teve que entregar a pulseira na hora, lembra? Agora, tem vezes como dessa vez, que é no outro dia. Eu percebo que no dia da prova do líder, as pessoas se movimentam muito pra tentar fazer um tirateima com algumas pessoas, pra saber se elas vão dar o na mira ou não. E eu acho que a Deniziane faz isso aqui com o Rodriguinho. Porque ela chama o Rodriguinho... Mas você acha que ela vai como pessoa física ou pessoa jurídica? Não, eu acho que ela vai como pessoa física. Ou ela vai representando o grupo, né? Não, eu acho que ela queria saber sobre ela. Porque ela pergunta o Rodriguinho assim, ó. Ah, eu gosto muito de você. Você deu a entender naquela conversa que você teve com a gente do Grupo Fada, depois do Sincerão. Que você até tentou tirar a Lane do Paredão. E aí, meu nome e da Bia surgiram. Eu queria saber se foi você que apontou meu nome pra ser indicada ao Paredão. Hum? Aí ele, não. Mas assim, tudo de uma forma bem sutil, bem amistosa. Aí o Rodriguinho fala assim, não. Você pensando em grupo, inclusive um grupo que eu nem mais faço parte. Mais uma vez, ele deixou claro. Diga-se de passagem, porque a gente estremeceu por conta daquele Sincerão, você é a cabeça do grupo. Então foi falado de você, mas não foi eu especificamente, né? E aí, a Deniziane fala, ah, então agora eu entendi e tudo mais. E eu acho que ela vai atrás dele, porque ele devia estar na mira do líder pra ela. E aí, ela só quer saber... Uma afirmação. Exatamente. E eu sinto também, eu senti também que durante essa conversa, o Rodriguinho tava meio que falando com ela, mas tava falando de um jeito pra ela repassar pros outros, sabe? Eu tava com esse sentimento de tipo assim, vou aproveitar que ela é a cabeça lá, que ela é a prefeita do Fadas, e vou falar de um jeito que sirva pra todo mundo. Concordo com você, amor. E aí, o Rodriguinho também fala sobre o Davi. Tem uma hora que o Davi até passa ali atrás, ele fala que o Davi erra muito, que não pode ficar passando a mão na cabeça dele só por ele ser novo. E que o Rodriguinho, gente, olha, ele se sente muito mal das pessoas se agredirem verbalmente. Ele não gosta. Eu imagino que ele fica arrasado. Ele fala pra Denisiane aí nesse momento. Ele fica arrasado. Ele larga até festa pra dormir sem. É, e aí acontece da Fernanda e da Pitel levarem ali pro quarto gnomo que tá MC Bean e também Rodriguinho, qual foi o alerta, ou o alerta não, qual foi o emoji que a Fernanda ganhou. E aí veio a parte que eu amei! É muito bom, porque quando ela fala que foi ninja, o MC Bean, ele não faz questão de esconder. De esconder. Já o Rodriguinho fica, ah, ele tá passando um prêmio. Aí ele fica assim, ah, então foi boa, né? Foi boa. Foi aquilo que a gente combinou, né? Foi aquilo que a gente esperava. É sempre nesse lugar, né? Muito bom. Eu adorei a reação do Bean, cara. Ele não fez questão nenhuma de esconder nada. Nenhuma, nenhuma. 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 Eu amei tanto. Aí acontece então que assim, acontece então que o que acontece é que o Rodriguinho mais uma vez, talvez, será que ele volta atrás? Por isso que eu tô esperando agora que a Fernanda recebeu um ninja do público? Sim, aí dependendo, ele vai puxar a Fernanda pra conversar. Aí eles vão ter essa conversa que não acontece de jeito nenhum, hora nenhuma. Que nunca acontece. Por isso que eu só tô falando, espera esse líder vim que eu te dou aqui, ó, o passo a passo. O passo a passo. Como se eu já estivesse vendo o futuro. É verdade. E o pessoal sabe, quem acompanha aqui no canal sabe que eu dou a letra e acontece depois. Gente, voz do além, muito intuitivo. Eu vou começar a abrir consulta, cara. Abre consulta, amor. Eu vou começar. Se você quiser mandar um pix aqui fazendo uma pergunta pra ele, é capaz dele? A gente te dá uma impulsão aí, entendeu? Manda aí, meu amor. Manda aí que eu mando na lata. A gente vai acompanhar essa prova de resistência durante a madrugada. Vamos dormir também. Mas a gente já acorda de olho pra trazer tudo pra vocês. Porque aqui a gente volta o quê, voz do além? A qualquer momento, meu amor. Um beijo. Beijo.